Vai! Vai! Aonde? Vai! Vai! O mano roubou, ele saiu correndo os caras pra trás dele. A pé? Aonde? Lá no final, o cara desceu correndo atrás dele. Desceu pra cá? Desceu pra cá? Vou descer aqui. Desceu. Como o cara tá, ele falou? Aonde? Desceu pra cá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Propensou o Carlos Carvalho, Carlos Carvalho. Vai! Vai! Levanta a mão, deita! 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 Perdeu! 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 Mano na cabeça, filho. Tá armado aí? Põe a mão atrás aqui. Cadê? Perdeu! 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 Esse aqui é o seu? Tá falando com os meninos aqui? Os meninos estão de carro, vai te pegar? Quem pegou? O relógio, quem pegou o relógio? Peguei a mesma pessoa. É uma mina ou um cara? Levanta aí. Afasta a perna, afasta a perna. Quantos anos você tem? 42. Quantos anos você nasceu? Nasceu em 1988. Que dia? Dia 1º de julho, 1º de julho de setembro. 99 e 79, João. Não, filho. 99 e 79. Qual que é o seu nome? Você falou três datas pra mim já, hein? Você já falou três datas. Não, não. Acerta, acerta aí. Bom, o CGP já pegou o local. Então beleza, então vamos fazer o local do Leste. Beleza? Quer dizer o olho no meio? É, ficaria de telefone. porque o outro repensou pro Leste. O outro e-penco foi tentar localizar o vítima. O outro outro é e-penco foi tentar localizar o vítima. Ele choca a urgência. Vai, levanta. Levanta. Vai, vai, tá chorando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos alinhando. Eu falo, é só um cara. Tá bom. É ele mesmo. É, 402. Pode ir para dois, tá? Vai, vai. O que é o do? Não vai ser. É que vai sentar uma platada. Pera aí, o senhor. Nossa, eu devia mandar esse negócio aí, senhor. Não tem como você tem. Coloca o negócio aqui na cara pra você fazer o negócio. ? Aí, ó. Agora já dá. Beleza? Eu fiz, você nunca foi na delegacia, então, nenhum processo, né? Nada? Vai falar, não. Você arrumei sua mão. A delegacia não se descoberta, senhor. A delegacia não se coberta, já era. A delegacia não se coberta, já era, já aprendeu, senhor. A polícia tá trocando ideia da pessoa com você. Eu já troquei ideia, já, senhor. Eu já troquei ideia, já, já passei, já, já passou, senhor. Fechou, pô. Fechou, senhor? Já era, senhor. Já era. Beleza. Então, meu amor, senhor. Já tá, beleza. Beleza? Então, tá bom. Fechou? Dá mais pra lá. Aí. Dá mais pra lá.